E aí pessoal, beleza? É Ribardia aqui e essa aqui é a dungeon do segundo dia aqui de Winter's Day. Estamos de novo aqui nessa nave do Tix, só que dessa vez ele está em Divinity Street, na Cidade dos Humanos. Essa primeira missão é pegar uns presentes que está espalhado aqui na parte de baixo da nave e entregar para aquela princesa boneca. E enquanto isso, novamente os escritos estão tentando atrapalhar aqui todos os planos do Tix. Então você tem que matar os escritos que estão com os presentes e também pegar os que estão no chão. E enquanto isso também proteger essa princesa boneca. É uma quest bem fácil, igual os que tem por aí nos mapas normais. Você tem que recuperar um item e entregar para um colecionador. Aqui demorou um pouco, mas foi até que rápido. É, contradição né? Demorou, mas foi rápido. Enfim. Enquanto isso, matando aqui para ver se eu encontro algum drop bom. Quest quase acabando. Pelo menos a primeira parte. Até começar a próxima quest aqui. Essa segunda quest aqui foi meio que chato de fazer. Nesse lado aqui onde tem um ponto vermelho que pingaram no mapa. Que demorou até eu descobrir o que tinha que fazer. Eu vou correr até lá. Então, tem esses rifles de plasma, de cor de plasma. Para a gente pintar as bonecas. Só que tem algumas bonecas só que tem que ser pintadas. São umas que não são coloridas. Demorou um pouco para mim, deu um corte. Aí está vendo que tem essas bonecas que estão correndo. As bonecas que estão andando já estão coloridas. Você tem que atirar nessas que estão correndo. Que estão meio acinzentadas. Dei um corte aqui até o final. Porque chega um ponto que é difícil achar uma boneca que está pelo mapa que não foi colorida ainda. Nessa próxima missão, a gente tem que defender essa área aqui. Como se fosse uma cidade dessas bonecas princesas. E aqui é bem só combate mesmo. A gente tem que ficar matando os inscritos para dominar essa área. Vou dar um corte aqui até a gente estar quase terminando essa missão. Beleza, a área quase dominada aqui. Só estamos matando esse último veterano. Missão cumprida. Agora nós vamos aguardar aqui qual que é a próxima missão que a gente tem que fazer nessa mini dungeon. Então a gente agora tem que defender aqueles toy ventares que tem aqui no mapa. Também aqueles escudos. Vai vir esses brinquedos que não estão funcionando. De ambos os lados. E eles vão tentar aprisionar aqueles bonecos. É uma missão bem fácil e também é boa para quem está querendo completar o Monflee. Você tem que matar... Acho que é sendo desses bonecos. E fazendo essas dungeons aqui ajuda nesse título. Nessa parte do achievement. Beleza, todas as bonecas foram destruídas e os bonecos estão a salvo aqui. Agora sim, se lembra no dungeon passado que apareceu que tem que destruir esses malfunctioning turrets? Mas na verdade eram brinquedos. Agora está certo. Realmente você tem que destruir esses turrets aqui. Tem vários pelo mapa. E também tem circulando alguns mais bonecos que não funcionam. Se vocês quiserem lutar contra eles, podem lutar. Mas eles são bem fortes. E você pode simplesmente ignorá-los. Não é obrigatório matá-los para completar essa missão. Aí tem 21 desses torrets no mapa. E já acabamos de destruí-los. Agora novamente o Golem Tox está fora de controle e a gente tem que derrotá-lo. Será que dessa vez ele está correndo para o outro lado? O combate segue praticamente a mesma linha da dungeon passada. Quando ele estava no The Grove. Ele só altera um ataque. Ele continua tendo um ataque em AOE circular. Que é esse que vocês estão vendo agora. Isso aqui ao invés de ter aquele ataque que ele vai dando vários socos. Agora tem um ataque que ele dá um AOE para frente. Parecendo aqueles Alpha Golems do World vs. World. O resto é o básico. É aceitando porrada nele até ele cair. Parece que dessa vez... Bem, se bem que para vocês verem... Na minha parte aqui tem pessoas do level 35, do level 30. E mesmo assim o grupo foi bem sucedido. Então realmente qualquer level pode participar desses eventos aqui no Good Wars 2. E esses são os prêmios. São quase todos os mesmos itens. Só que o frame. Que a gente ganha agora de um outro mini. O do anterior a gente ganhou um para fazer um mini Ventari. E agora a gente ganhou um para fazer um mini... Uma mini boneca. Mini Princess Doll. E é isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se quiser acompanhar os meus vídeos no meu canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu pessoal. Até mais. Tchau.